Fundos imobiliários, a mentira da década. Por que eu vendi meus FIIs? Investir em FIIs é burrice? Por que tem tanta influência falando tão mal dos FIIs, um produto tão maravilhoso ultimamente? Primeiro, já deixa aquele like, que eu já vou garantir aqui, você já sabe que o conteúdo é bom. E se inscreve também no canal para o Clube FII crescer cada vez mais, alcançar cada vez mais pessoas e já indo direto para o ponto do vídeo, o ponto principal, que é que a maioria de vários influencers que é que eles estão falando mal dos FIIs com vários argumentos que são pertinentes para leigos e iniciantes e, porém, a gente observa zero profundidade ou zero nexo quando a gente vai olhar o que sustentam esses argumentos. Portanto, eu resolvi fazer aqui um puxar a capivara de tudo que estão falando mal dos fundos imobiliários, fiz um consolidado e coloquei, claro, a minha opinião, concordando e colocando o contraponto em cada um deles. Então, o primeiro é que fala que fundos imobiliários é pirâmide e saiu até realmente uma matéria falando que, assim, esquema de pirâmides em FIIs, vou até colocar aqui, gestor aponta risco em fundos imobiliários. Tinha uma carta, sim, de uma certa gestora, ele e o analista ali, coitado, até um pouco inocente ali na explanação dele, acabou comparando ali a questão de emissões recorrentes de alguns fundos para angariar novos investidores, com esquema Ponzi ali, ele não foi nada feliz, mas a comparação, ela tem um certo nexo, né, para sustentar alguma pirâmide, tem que sempre entrar novas pessoas, mas isso não tem nada a ver com ativos que investem em lastros reais. Então, e aquilo realmente inflados, rendimentos e tal, então ele pegou ali, um pouco infeliz, como eu disse, pegou ali algo que era meio que parecido e falou, nossa, isso parece com pirâmide, isso virou notícia e etc, né, gera clique aí também para os jornalistas. Mas, bom lembrar que hoje a gente tem 500, mais de 500 fundos listados, é uma indústria que cresce todos os anos e ela não tem nada com característica de pirâmide dentro dessa indústria, desse produto tão maravilhoso e regulado, né, em ambiente que todo mundo está olhando o tempo todo, os ativos listados também, então não tem nada a ver com pirâmide. E você pode fazer uma pequena comparaçãozinha, falar, ah, isso aqui parece com pirâmide, mas você não pode escalar isso para a indústria como um todo, isso beira a insanidade. E o segundo ponto é que eles estão falando é que fundos imobiliários são difíceis de acompanhar. E essa frase veio até daquele senhor lá que fala do conto do vigário, mas agora eu pergunto, chega ali no seu vovô ou alguém que é mais velho aí que você conhece da sua família, tenta convencer ele de alguma coisa que ele tem uma convicção muito grande, acho que era 20, 30 anos atrás ali, ele fez e deu certo, agora você vai chegar e falar para ele, ó, está vendo tudo que você fez ali? Está tudo errado, agora esse aqui que é o certo. É claro que ele não vai mudar de opinião assim, então, e se tudo que ele fez deu certo, por que ele vai mudar agora? E FIS é uma indústria muito nova que vem crescendo cada vez mais todos os anos, então daqui para frente as coisas vão escalar cada vez mais, então você tem que observar essa indústria como um todo a partir de agora, se você está chegando agora. E quando a gente compara com uma empresa listada, por exemplo, você tem que confiar muito no, por exemplo, no CFO, no comitê de diretoria de que essa empresa vai ganhar cada vez mais market share e que ela vai ganhar mercado e que ela vai crescer o valor de mercado dela. No caso dos FIS, você tem a questão de transparência que também é muito grande, você tem todas as informações que uma empresa listada tem, você tem também para os fundos imobiliários, porque é o mesmo ambiente, o processo ali para IPO é exatamente igual para você listar um IPO de um fundo, então você tem prospecto, tem todo o assunto de viabilidade também, e os fundos imobiliários também tem aquele relatório gerencial lindo, maravilhoso, que muitas gestoras fazem e atualizam todos os cotistas ali de tudo que aconteceu durante o mês e tudo que foi movimentado de carteira do fundo, de inquilino, de CRI que comprou, que vendeu, isso você nunca vai ver em uma empresa listrada, na empresa listrada vai vir um papel de pão lá a cada três meses, que é difícil você compor aquele papel de pão em uma foto e desenhar o filme e tentar ver qual vai ser o final do filme, é o que todo analista aí faz, vai ver os resultados e ver as perspectivas da empresa, compara com pares e etc. Então, naquele curto espaço de tempo, naquele trimestre, você faz perspectivas olhando os últimos resultados e projeta isso para frente. O fundo imobiliário é acompanhado mensalmente, então na questão de transparência, os ativos são reais também, ela é muito maior do que das ações. Então, terceiro ponto, antes, hoje a gente tem um problema que é muito bom, que é o excesso de transparência e excesso de informação, o que é às vezes ruim para a pessoa física, mas é muito bom para o analista, porque imagina, você tem fundos hoje que estão esperando aí 100 imóveis, imagina você fazer alguma projeção de receita de cada um desses ativos, é impraticável, então você precisa cada vez mais ter uma análise profissionalizada desses ativos. Então, o terceiro ponto, os imóveis são muito arriscados, e essa eu tenho que concordar com algumas premissas. Primeiro, imóvel ruim, mal localizado, sem a possibilidade de você replicar aquela atividade daquele imóvel, ou seja, ele pode ter também um contrato, ele está para terminar com um preço de locação muito diferente do atual, então é um imóvel também com uma classe de acabamento baixa, ele tem essa especificidade grande. Então, isso é um imóvel ruim, e é muito fácil você identificar um imóvel ruim e fazer perspectivas, e aí você tem dentro de uma carteira de investimento, selecionar os fundos que têm os melhores imóveis e as melhores perspectivas de crescimento. E quando você olha no mercado de renda variável, você também tem esse risco, como vai comprar uma ação, você não olha minimamente ali os resultados financeiros, olha como é que essa empresa está ganhando mercado, se ela distribui ou não rendimento, se ela reinveste nela mesmo, qual que é o relativo dela, você faz esse comparativo, você não investe ali aleatoriamente e acha que aquilo é meio que arriscado. Não é porque você investiu em uma ação ou duas, três, e elas deram errado, que você vai condenar o mercado de ações como um todo, que foi o que esse senhor fez, alguns dos investimentos deles acabam não dando certo, e ele toma aquilo como conclusão para uma indústria como um todo, e uma indústria que duplica, triplica a cada cinco anos. Então você tem que olhar minimamente ali e fazer uma análise bem embasada para você poder tomar as suas próprias conclusões. Quatro, fundo imobiliário é burrice. Esses estão falando burrice da classe média, burrice de pobre, cada vez que eu pesquiso surgem vários e vários outros vídeos, e o principal argumento deles é que fala que FII, você ganha o dividendo, eles falam, é bonitinho, ganha o dividendo, mas você perde no valor. E eu vou colocar aqui o gráfico de risco-retorno para a gente comparar isso. Eles estão falando que você perde no retorno total. Retorno total dos FIIs, quanto mais para cima, maior o retorno, quanto mais para a direita, menor a volatilidade, a variação das costas. Então a gente vê que o IFIX, a média dos fundos imobiliários, comparado nos últimos dez anos do mesmo período, é muito maior que o IBOV. E isso não vai virar capa de jornal eu falar que o IBOV perde para a poupança. Infelizmente não vai ter um jornalista que vai ver esse vídeo e fazer que a Bolsa perde para a poupança no longo prazo. Dificilmente vai ter. O que está em alta é sempre o que está crescendo muito. E o que está crescendo muito hoje são os imobiliários, chegando em 3 milhões de investidores. Há 5 anos atrás esse número era 5 vezes menor, era 200 investidores. Muito, muito, muito menor. Então a gente olha na perspectiva de quem vai incomodar e vai gerar algum ruim. Muito. Então eles precisam de algum argumento para poder gerar aquele engajamento e vencer do ponto de vista dele. E quem está no nível mais superficial, infelizmente, acaba sendo vencido. E o último, que é a cereja do bolo, que todo mundo já ouviu, eu tenho certeza, e que é o retorno, FIA, retorno de renda fixa com risco de renda variável. Esse eu tenho certeza que você já ouviu. E o gráfico está aí na tela, aquele contranúmero no argumento, mas eu vou tirar aqui. E eu poderia falar, ações aí perde para o CDI, inflação e poupança no longo prazo e nenhuma das ações prestam. Eu estaria aqui comentando, falando para você uma mentira e poderia até me cancelar por isso, porque é uma mentira verdadeira. Tem boas ações que vão te entregar muito retorno. Assim como tem bons FIIs que dão show nas ações, dão show no IPCA mais 6, no IMAB, então vencem com facilidade muito grande. E o mercado vem crescendo cada vez mais e você vai ver cada vez mais esses vídeos, principalmente quando a gente tiver um mercado mais laterizado, com um ambiente macroeconômico mais luído, onde talvez os fundos imobiliários não estão andando tão bem. Quando você tem 2, 3 meses das ações valorizando muito, você vai ver, ah, vendi todos os meus fundos imobiliários, fui para ações. Você precisa fugir desse tipo de movimentação para a sua carteira, porque você vai deixar muito dinheiro na mesa. Chegou até aqui? Não curtiu? Curta agora. E manda esse vídeo para o seu amigo que ainda acha que fundo imobiliário é um produto ruim, que é um desses 5 argumentos aí anteriores que eu coloquei. E pede também para ele se inscrever no canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.